Putaria pra elas, moleque Inocente e safadinha Tu não vem falar que não Tua amiga me dizia Que tu tem medo do bicho, papão Cuidado do bicho com o bicho Cuidado do bicho com o bicho Cuidado do bicho com o bicho Não, mas que ele tá gostando Cuidado do bicho com o bicho Não, mas que ele tá gostando Olha o cara dele, tá escutando e tá ficando puto Tá ouvindo e tá ficando puto Tá escutando e tá ficando puto Só porque não foi ele que não sou Tiago Gilberto sempre chegando na frente Hoje o 2c vai acabar contigo Toma vagabunda pirocada de bandido Toma vagabunda pirocada de bandido Toma forma vagabunda pirocada de bandido Hoje, hoje o 2C Vai acabar com o tempo Vai acabar com o tempo Na salsa é bem desfazenho curto pra brisa com seu pecado Com o bonde das amigas que só gosta do estrencado Só segue na direção, mas não é pra parar do lado O 2C e o T, ataque é de cabelo cacheado Mano o rei e o do G, o ferro e o Alex luta O pirata e o fiote, que é de cabelo cacheado Só segue na direção, mas não é pra parar do lado Ata a tropa do pirata, que é de cabelo cacheado A tropa do pirata, que é o preferido das pirãs E agora com aquelas paginas que tem uísque, bala e maconha A tropa do pirata, que é o preferido das pirãs E agora com aquelas paginas que tem uísque, bala e maconha Tu vem pra China pra fuder Eu sei que é o Silvestre, mas é sempre trazendo novidade Não tem jeito de fulgar Tu vem pra China pra fuder, bebê É o DJ TH, o 2C e o J Tu vem pra China pra fuder, bebê Tu vem pra China pra fuder, mulher Tu vem pra China pra fuder, bebê É o DJ TH, o 2C e o J Ela só quer os preu curado, e rouba a cena da mídia Ela quer os preu curado, e rouba a cena da mídia É bola na pica, a classe no pau bandida É bola na pica, a classe no pau bandida A classe no pau bandida Ela só quer os preu curado, e rouba a cena da mídia Ela só quer os preu curado, e rouba a cena da mídia Ela só quer os preu curado, e rouba a cena da mídia É bola na pica, a classe no pau bandida Ela só quer os preu curado, não Tella Nem me empurrar, nem me empurrar Fico de quadro no beco, nem, 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 nem me empurrar Pelo, 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 pelo Da coreia, da coreia, da coreia, da coreia, da coreia Filhote da barriga, da minha chota Pode me chamar de rainha das calixadas Vai, vai, vai millremlin, merger normal Corre minha chota, corre, corre minha chota Pode, pode me chamar de rainha das calixadas Más Christopher, sim Cadê Linho do o playboy, nem, nem, as, piranha gris Cadê Linho do playboy, nem, as, piranha gris Pode esclote da buceta com pressão de precoce Pode esprote pra buzeta, que eu não te faço um buchurácio Asser o buchurácio Passer o buchurácio Passer o buchurácio Baila da Gini é tropa do pirata Os fachado, vívido? P CIA do pirata, ddeque café me ret cade Que joga do vivete, que leva pra preta Só tem chapeta que vai comer tabucada É o Thiago Silva, escribo! Que joga do chão, que leva pra preta Só tem chapeta que vai comer tabucada Te peguei, te peguei, concorrente Tá aqui no canal, né? Só vendo as novidades Quer copiar, né? Copia! Na rua da feira No chão, que leva pra preta Piranha, piranha do mal Fique sem cezinha Já veio de longe Só pra vim sentar na linha Foi no vale funk Tudo aconteceu Começou assim Novinha desceu Começou, mexeu assim Piranha desceu Começou, mexeu assim gay Tei Tni TTI E irmãoi, que tem esse aí? É o Thiago Silva Ou o pai da facção Vitória ela quer Que At Da Coréia, da Coréia Da Fadinha da Coréia, quer fuder só com o partido Ela não quer morador, ela quer correr Imagina, bonazinha, sapatinha, olha o que eu falo pra tu Bairroçado no meio, tava sentado no piro Bairroçado no meio, tava sentado no piro Punga, Ruga, Ruga Covaneza, ropa da feira Punga e canibra Pesa que os índios não vive a junteira A Cicai, Cicai, Cicai A Cicai, Cicai Você tá louquinha pra me dar Que tá cedo no cu do tom Comecei me arrumar E tô louquinha do barco Acho que você tá louquinha no chão Acho que tá louquinha Tô louquinha Tô louquinha Tem jeito tá foda né Causada no tubo, causada na porra da página Larga na porta do colégio Pau quebrando Tudo por causa dele Thiago Silvestre Ô Pireão É bandido pra caralho e a rosinha não resiste É bandido pra caralho e a rosinha não resiste É marinho fuzur É marinho fuzur É marinho fuzur Vou te levar pra meu sul É marinho fuzur É marinho fuzur É marinho fuzur Vou te levar pra meu sul É baraca e mulher Que você é secundaria Olha vida rápido A vida sorrasa E é de você ou mais Você to me ejetou Vai te levar praMas Eu passei na girl Eu passei na Eu passei na Cara E2C Buhhh E uma Entra em Hungénica Putaria pra ela Eu passei na Eu passei na Eu passei na Animal Di wil Aqui na mão E ela jogou rabetão E ela jogou rabetão E ela jogou rabetão E ela jogou rabetão, 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 ela jogou rabetão Bota a mão, a mão no chão, o zó que vai te dar catucador Ela é doce pro pirães, deixa só mais serpente em gemir Ela é doce pro pirães, deixa puxar o cabelo e batir Na onda do brilhado, tô nem a enxergar Itapeira se volta de novo, tô querendo mais o que ver Ó, desse jeito tá foda, pausada no YouTube, pausada na porta mágica Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, o tu por causa dele, que diabo silvestre Ô piranhão Tcha, 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 tcha Padesa ó, � instantaneira Tcha, 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 tcha Atira é o inteiro homegrown E a puta 손 passou bato pra mim da filha Tcha, 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 tcha Padesa ó, � ataca, tcha, tcha Tcha, 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 tcha Novinha, novinha, vem pra China, vem transar Novinha, novinha, vem pra China, vem transar Onde alguém é da Lúcia, onde você vai transar Novinha da rodafeira, onde você vai transar Devagarinho, 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 devagarinho Segui novinha, contamos no chão Devagarinho, 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 devagarinho Segui novinha, contamos no chão Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode Paz, a locada TV, minha mulher Onde você faz o cheiro da porta? Oi,ばい, vai, bota O cheiro da porta Com a tropa da rodafeira, eu já tô na peripe Com a tropa da rodafeira, eu já tô na peripe Iradinha, bem comigo essa dança, passaparta Causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, rapa branca Aí, fruto focau na rede, Thiago Silvestre Oh, piranhão Vai começar a pundaria O meu mano cabelinho vai comer a sua tia O meu mano cabelinho vai comer a sua tia O meu mano cabelinho vai comer a sua tia O meu mano cabelinho vai comer a sua tia O meu mano cabelinho vai comer a sua tia Acho que a chota dela foi a noite toda Uma chora de tiro, imagina Sabendo que era tão gelada Eu podia ter ido, mas um pouco devagar Mas não fui, confesso que eu fui ruim Coloquei e tirei várias vezes sem parar Me desculpa por ter te machuquei Me desculpa por ter te deixado solta Essa é a culpa do tesão que eu fiquei É um jeitinho de puta que tu sentava na minha Tu sentava na minha, tu sentava na minha Tu sentava na minha, tu sentava na minha Eu vou te aborrar total Só quero te vest dust Só quero te vestir Antes de cada diaант Antes de cada dia Прleyeries Eu vou te aborrar vocal Olha pra cá Gente eu estou er performing Gente eu estou errando Chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra U, joga pra ladrão Joga pra U, joga pra ladrão E?'D tu deixa um grau Pobre ele só Por quê sabeu corretamente no itself? Por quê sabeu? Nós que eu sei causar Coraherei a站 em casa, discos Costou ser atrás Ortado sustentando Consente claro que não surgiu Que houve você decide Vai, 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 vai sentar por redrão de si Vai, 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 sentar por redrão de si Vai, 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 vai sentar por redrão de si Vai, 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 vai sentar por redrão de si Não tem, não tem, não tem, não tem Aqueles caras que só andam preparados Que é da tropa do piranho O famoso pegamor Apresento o feru Que é bandido 5x7 Mete ficha na piranha E ainda cancela CPF Mete ficha na piranha E ainda cancela CPF Mete ficha na piranha E ainda cancela CPF Apresento o cano rei Que é bandido 5x7 Apresento o pastel Que é bandido 5x7 Das piranhas que ganha Mas é glock não Das piranhas que ganha Mas é glock não Tá com fogo na você Tá com fogo na você Quem sei meu mano é o Diago Silvestre É o cara que mais está na música do YouTube, tá? Se tu não conhece, acessa aí Acesse e fica de cara torta Diago Silvestre, é ele né moleque Só sequência, só sequência Mas melhor estaria com o canal dele Diago Silvestre, o nosso mestre É ele que é tecudo Te apresento o 2N O 5x7 O 5x7 Te apresento o mano beat Brasil Brasil Jornalipus prov Dentro Jornalipus 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 We'm gonna go aqui na cintura Com pentão de Robocop Beda pro filhote Só porque o menor tá foda Oôôô Meu mano filhote É um soldado É um soldado perigoso Vai, vai Filhote Pode, pode o tempo todo É um soldado profundo É um soldado perigoso Pronto mano JP, pode, pode, tento Me vai ser quem sabe dar, não fala que o filhote é o pai Me vai ser quem sabe dar, não fala que o filhote é o pai Desculpe o pensão da louquidade pra loucas amigas Pirate vai ser o cubo, é trepado com o pé tão de trito Pirate vai ser o cubo, aqui no vale das filhas Essa é a opção de um filhote, que só pega o telhete Na infância, filhote, ela vem até andando Vem por cem boceteando, vem por cem boceteando Senta na piraca do bandido de corpo Senta na piraca do bandido de corpo Se apresento o feru, joga a buceta na ponta na pica, que o feru fala pra tu, joga a buceta na ponta na pica, que o dois cê fala pra tu, hoje no baile da China piranha vai dar o hoje no baile da China piranha vai dar o hoje no baile da China piranha vai dar o novo Jahrhundal na pica, que o Patrick que tá pare教ado de talvez o outro daqui é, vai dar o Tá escutando né, ficando puto, só que o filme foi ele que lançou Jato Silvestre, sempre chegando na frente É um... Chama, chama, chama É um movimento que ela vai descer É um movimento que ela vai descer Tá escutando, tá ficando puto, tá escutando, tá ficando puto, só que o filme foi ele que lançou Jato Silvestre, sempre chegando na frente É um movimento que ela vai descer É um movimento que ela vai descer A E2C, manda pra ela E2C, manda pra E2C Putaria pra ela, moleque A E2C, manda 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 pra ela, moleque